E o seu adversário, Lucas Maxwell, da equipe Brutus Coitai. E o seu adversário, Lucas Maxwell, da equipe Brutus Coitai. E o seu adversário, Lucas Maxwell, da equipe Brutus Coitai. E o seu adversário, Lucas Maxwell, da equipe Brutus Coitai. E o seu adversário, Lucas Maxwell, da equipe Brutus Coitai. E o seu adversário, Lucas Maxwell, da equipe Brutus Coitai. E o seu adversário, Lucas Maxwell, da equipe Brutus Coitai. E o adversário, Lucas Maxwell, da equipe Brutus Coitai. E aí, joelho, joelho, joelho! E aí, joelho, joelho, joelho! E aí, joelho, joelho! E aí, joelho! E aí 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 Bota os reinos, né? Isso! ...mais quentes dentro dele! Isso! Bota os reinos! Isso! Vai o pé do outro! Isso! Isso! Vai o pé do outro! Isso! , vai o outro do euro! Não tixe! Não tixe! Não tixe, não tixe! Ai o cara não tixe! Vamos lá, tixe. E bota tudo no seu! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL